E aí o que é que aconteceu? São várias viaturas aí, tem HPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DPT também, Rabecão do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Já é o início da semana, segunda-feira, e a gente tendo que mostrar a violência aqui na zona rural de Simões Filho, aqui na zona rural Lucia. O corpo de um homem jogado aqui próximo a esse matagal. A perícia concluiu agora os trabalhos. Agora observe um detalhe que ele está só de suca vermelha. E mais nada, não há nenhuma pessoa aqui pelo local, agora trabalhadores rurais que passavam por aqui hoje cedo, foi que acionaram a polícia para que viessem retirar este corpo. É um homem, aparentemente, jovem de 25, 28 anos de idade, não mais que isso. Agora eu não estou conseguindo visualizar aqui pela outra câmera aqui do helicóptero, Águia Dourada, aonde seriam as perfurações. Agora, eu estou vendo ali, próximo, abaixo do peito, pelo menos duas perfurações. Eu não sei se o Robson pode fechar um pouquinho mais, mas me parece ou arma de grosso calibre ou então outro instrumento, hein? Pelo menos ali, acima do umbigo, duas perfurações. Ele está com as mãos soltas, não está amarrado. Pode ter sido desovado aqui. Agora, tem uma calça ali do lado do corpo, isso aí é retirado pelo pessoal do DPT. E agora acaba de chegar a concha para ser feita a remoção desta vítima sem identificação. É um homem que tem uma tatuagem. Dá para ver aqui pela outra câmera do nosso helicóptero, Águia Dourada. Estou aqui ao lado do repórter cinematográfico, Robson de Jesus, do nosso comandante Cacebe. O corpo agora sendo preparado para entrar na concha. E a gente acompanhando aí todos os detalhes para você ao vivo. Meio-dia aí, 31 em Salvador, de uma semana que já começa com muita violência. Um corpo aqui na zona rural do Zia, no centro industrial de Aratu, aqui em Simões Filho. O corpo agora já na coxa, sendo levado para o rabecão do Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues. Trabalho de perícia já concluído. E agora cabe ao THPP apurar mais essa morte. Primeiro saber a identificação. Principalmente vai ser feita lá no IML, através do laboratório do IML, onde será feita a identificação deste corpo. Policiais militares também, da 22ª CPM do local, estiveram preservando a cena do crime. O BHPP também já esteve aqui, já está aqui ainda, com a delegada Magali Portela. E o corpo agora já sendo colocado no fundo do rabecão e removido ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.